Bom dia, pessoal. Estamos aqui, já cheguei aqui do ciclismo. Fiz agora em Guatemi pra do presídio, retornei. Trouxe até uns seriguelas no bagageiro da bike aí. E agora eu tô comprando o frango aqui. Picanha do Irani. Ó, não tem errado. De lado da Igreja da Glória. Ó, tem a picanha do Alemão ali pra frente. Aqui é a picanha do Irani. Talvez nós são muito bons. Agora eu gostei do frango daqui. Muito top demais. Aqui é o churrasqueiro, gente boa. Um ambiente tranquilo, de pessoas agradáveis, né? Você chega aqui, tem a receptividade. O dono também é muito gente boa, entendeu? Eu me sinto mais em casa aqui. A gente conversa aqui com o churrasqueiro. Ele dá uma caprichada, dá uma assada mais ali na carne. Então é um ambiente aí descontraído. Indica a todo mundo que mora na cidade de funcionários e comer aqui uma... Pra você que gosta de cerveja, uma cervejinha aí com uma picanha, né? Picanha do Irani. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...